Nesse vídeo eu vou num restaurante comer um prato que custa mil reais. Também vou num restaurante que fica pendurado a mais de 50 metros de altura. Tá com medo? Tô com medo. E eu ainda vou no restaurante de um dos jurados do Masterchef. Mas antes de mostrar como são os restaurantes mais caros do Brasil, eu vou num restaurante que custa apenas um real pra comer. Esse é o Bom Prato, um restaurante que serve um prato de comida por apenas um real. Nossa, tá bonito o negócio aqui. Nossa senhora, obrigado. Gente, obrigado, viu? Vamos experimentar. Tem muito arroz, feijoada, uma farofa caprichada, salada e até vem uma laranja junto pra você comer. Por um real esse pratão tá lindo, velho. Vamos ver se a comida é boa. Ó, uma farofinha com banana. E se você tá se perguntando como que ele consegue se manter aberto com um preço tão barato, é porque ele é um restaurante financiado pelo governo pra ajudar os mais necessitados. E se você também quiser ajudar, você pode. É só clicar no primeiro link da descrição e doar quanto o seu coração mandar. Cara, isso tá muito bom, mas bora pro restaurante de 10 reais. Pro restaurante de 10 eu vim até a liberdade. E vocês vão adorar o que eu escolhi. E pra isso, eu pedi um hot dog coreano que me custou 14 reais e passou um pouco do nosso valor. Pagam cada vez gastando mais dinheiro nesse vídeo, então se inscreve no canal pra me ajudar, por favor. E pra quem não sabe, isso daqui é um hot dog coreano. E eu já fiz um vídeo ensinando, então se você quiser fazer, vai lá ver. A diferença dele é que eles passam uma salsicha dentro da massa e depois fritam pra ficar desse jeito aqui, ó. Cheia de queijo. Ó, vale muito a pena. Pro restaurante de 25 reais, o escolhido da vez foi o Mac Meal. A unidade número 1000 do McDonald's aqui no Brasil. Eu vou pedir um Big Mac e uma batata frita. Eu acho que todo mundo já viu isso antes. Um Big Mac e uma batata frita. Ficou 27, bora pagar. É, passou um pouco do que a gente tinha no budget, mas tudo bem. E uma curiosidade interessante é que a cada ano são vendidos 64 milhões de Big Macs só no Brasil. Isso dá mais de 164 mil por dia, 6.850 por hora, 114 por minuto e dois Big Macs vendidos por segundo no Brasil. O 27 reais deu pra comprar um Big Mac e uma batatinha pequena. E agora chegou a hora de provar. Olha, isso aqui é o bocado mais conhecido do mundo. Em todo o planeta o sabor é o mesmo e padrão muito bem feito. Agora bora pro restaurante de 50 reais. Pro restaurante de 50 reais eu vim num lugar que é muito especial aqui em São Paulo. O Mercadão da Cantareira. Se liga com o tamanho desse lugar. Isso é um mercado, velho. E além do sanduíche de mortadela, esse mercado também é famoso por ter alguns vendedores que dão fruta de graça pras pessoas e depois vêm cobrar um absurdo. Aquele tipo de pega-trouxa. Mas vamos ver se eles fazem comigo. Cara, podia experimentar isso aqui? Opa, valeu. Mano, não tem ninguém querendo me dar calote aqui, velho? Toranja do Uruguai. Toranja faz o que torrente? Mas não seja demais não. Acho que eu não vou levar nada, amigo. E por 50 reais aqui no Mercadão você compra uma coisa muito famosa. O lanche de mortadela famoso. E sim, aqui tem 300 gramas de mortadela. E esse lanchão me custou 50 reais. E se esse preço te assusta, lembra que nesse vídeo eu vou ter que pagar muito caro pra ir comer num restaurante a 50 metros no ar. Vamos ver se isso vale a pena. É muita mortadela. E aqui eles costumam colocar junto com o molho da pimenta mais ardida do mundo. Vamos ver se é tão bom assim mesmo. É bem gostoso. Mas eu ainda acho que 50, então não vale a pena. Você pagaria 50 reais? Fala aí nos comentários. Mas antes disso eu peguei um avião e fui até Brasília pra comer num restaurante onde os políticos brasileiros comem. Chegando lá eu fui num lugar bem barra pesada. A Câmara dos Deputados. E lá em cima tem um restaurante chamado Escola Senac. Que tem comida à vontade. E o único problema é que só tinham duas opções de carne. Ou era a picanha ou o filé mignon. E se liga onde ele fica, pessoal. Do lado do Congresso Nacional. Um pratinho só de picanha. Eu achei que esse restaurante ia ser bem mais caro. Mas no final das contas eu sou de 80 reais pra comer à vontade. Mas a minha bebida que foi um pouquinho mais cara. A água tá muito boa. Isso aqui parece uma bolinha de queijo, né? Mas na verdade isso aqui é um brigadeiro de pipoca. Uau. Tem gosto de canjica. E é muito cremoso. Se prepara que o próximo é de um dos jurados do Masterchef. Agora eu tô na Oscar Freire. A rua mais cara e chique do Brasil. E como que eu sei disso? Eu joguei Monopoly? E eu sei que é a rua mais cara do jogo. Mas agora eu vou num restaurante de 250 reais. Então bem-vindos ao Presidão. O restaurante do Eric Jacquin. No restaurante do Jacquin você pode pedir pratos separados. Ou pedir essa sequência que vem em três pratos. E ela custa a bagatela de 139 reais. Mas existe uma opção pra você ter uma sequência de vinhos junto com cada prato. Que eleva o preço pra exatos 250 reais. Então vamos ver se vale a pena. Essa entrada de steak tartar foi muito boa. Mas o que eu quero mesmo ver é o prato principal. Como prato principal veio um galeto. E dá uma olhada nisso. Tá de sabor muito bom. É igual frango. Mas tá muito bem feito. Sabe aquele franguinho de vó? Nesse vídeo. Agora eu também vou experimentar o prato principal da minha namorada. Vou pegar o inhoquizinho com o camarão. Uau. O Jacquin tá aqui? Não. Vamos ver se isso aqui é bom. A aparência é muito parecida com um simples pudim de caixinha. Mas vamos ver se o sabor é melhor. Eles usam fava de baunilha. Isso aqui é muito bom. É um pudim básico, mas muito bem feito. Eu tenho que experimentar esse macarrão. Esse é um dos doces mais difíceis de despreparar. Vamos ver se eles fizeram direito. E agora chegou o dia 500. E pra isso a gente veio num restaurante japonês Michelin aqui de São Paulo. E eu vou te falar. Esse daqui eu tô muito animado. Aqui estamos servindo a lixia recheada com foie gras. Nós finalizamos com o molho de cogumelo shiitake. O molho mais a lixia. Gente, lixia é uma das minhas coisas favoritas nesse planeta. Eu tô muito animado. Vamos ver, hein. Acho que esse foi o melhor bocado que eu já dei na minha vida. Para os senhores temos o rotatou wasabi. Madeira canadense, levemente selada. Finalizada com creme, a base de abobrinha, com um toque de wasabi. Aqui nós temos a loja de truta. Vamos, uma delícia. Nossa. Nossa. Meu Deus. Kaki no Shiso. Ó. Tá muito quente dentro, mas não queima a boca. Muito bom. Maravilhoso. Vamos ver. Nossa. Agora eu tô muito animado, porque vai começar a sequência de nigiris. Dá uma olhada nesses peixes. Esse é o atum gordo nacional. Agora é a hora do meu peixe favorito. E esse aqui é o atum gordo brasileiro. Ó. O Giovanna. Eu te amo. Esse agora é o Serra, acompanhado com um crocante de alho e um óleo de ergelim levemente apimentado. Gente, eu vou morar no Japão. Vieira japonesa, acompanhada com ovas de mohol. Cara, essa é a coisa mais linda que eu já comi. Vamos ver. Sérgio, você é top, cara. Sérgio me deu as ovas dele pra comer. Pô, tá num tamanho ideal aqui. Tamanho japonês, né? Não, rapaz. Não, não, não. Essas são as ovas de ouriço, acompanhada com chisso. Gente, isso aqui é ouriço do mar. Dizem que é bom. O ouriço do mar derrete na boca. Parece uma manteiga com gosto de mar. Essa foi uma das descrições mais interessantes que eu já escutei. Parabéns, Sérgio. Você é o cara. Um guia. Acompanhada com sancho. Um guia bom. Aqui eles estão servindo a sobremesa, que é uma mousse artesanal de chocolate com framboesa finalizado com a folha de ouro. Nossa, é mole. Nossa, essa sobremesa tá muito boa. Até agora a gente já gastou 916 reais. Mas lembrem, o último restaurante vai ser mais caro do que todos esses juntos. Agora chegou a hora do restaurante de 750 reais. E dessa vez, eu e a gatinha fomos no Dinner in the Sky. Um restaurante que é levantado por um guindaste e fica a mais de 50 metros de altura. Eu tô fazendo isso pra você se inscrever no canal pra gente bater 5 milhões de inscritos esse ano. Tá com medo? Tô com muito medo. Tem medo de altura, Giovanna também tá com medo. Vou falar que eu não tô tão animado por isso daqui. Meu Deus! Tá balançando. Quem tem medo, ele é abusado, hein? Tô daí me mexendo de medo. Licença. Pessoal, chegou aqui o primeiro prato. É um canole com tartar dentro. Comer carne crua. Ai, louca. Tirando o medo, o negócio tá muito bom. Obrigado. Vamos ver se tá bom, hein? O que foi que aconteceu? Não sei. Sobremesa já? Você também achou muito rápido? Eu tô com fome. Vamos no Mac depois. Prato principal aprovado. Tá bom? Pessoal, falando sério, velho. Tô muito decepcionado, mano. Eu paguei R$750,00 pra comer três coisas. Uma entrada, que tava boa. Um prato principal, muito meia boca. E uma bola de sorvete. Pelo amor de Deus, bora pro próximo. Enfim, chegou o restaurante de R$1.000,00. Pra isso, eu vim no Fazano. A rede de restaurante de luxo mais chique do Brasil. Não consigo nem encontrar o banheiro. Não. Só eu e você, Guaxes. As únicas duas pessoas que vão saber o que isso tá acontecendo. Tá vendo esse vidro fosco aqui? Ele falou que é só apertar. Dá pra ver a cozinha aqui dentro. Caraca, velho. Salada com caviar. Salada? Ah, tá. Isso aqui é o caviar mesmo. Ah, só. Só o caviar. Eu achei que fosse ser uma salada com caviar, mas é só caviar, velho. É tipo um pratinho assim. Vamos ver. Esse daqui é o prato que a gente vai pegar hoje. R$1.099,00. Vamos dar uma olhada aqui nos vinhos. R$400,00. R$700,00. R$1.000,00. Meu Deus do céu. Olha só. Isso aqui é caviar. Veio duas latinhas de caviar. Ai, que bonitinho. No final das contas, o prato é esse daqui. E antes de eu experimentar, não esquece de se inscrever pra me ajudar a fazer mais vídeos como esse, porque eles ficam muito caros no final das contas. Bora lá. Nossa. É muito bom, mas deixa aí nos comentários se você acha que isso aqui vale R$1.000,00. R$1.359,00 com atendimento. Até a próxima. Tchau.